Aí que a deputita tema está gaysumingo! É uma Deadpool bid! E consegue ser o Mull Sky? Só uma semana Butter ver a primeira reação. Ai, mano, vai cá já uma arma! Tá no carro de Marte, aí de Matemática vai se machucar! Ai se eu gostou, não vai vigorar a fata! O que ele robou a fata Donny? Onde eu tenho disastrous! Ai que beleza! Não vai se manifestar aí galera! Ele tá lá no outro, esse cara. Vim lá. Vim lá, vim lá no outro. Claro que eu mando virar o meu, tá me cumprindo aqui hoje.